Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conexão Mostálgica. No vídeo de hoje vamos ver como estão atualmente os atores da novela Felicidade exibida pela Rede Globo no ano de 1991. Me diz lá nos comentários quantos anos você tinha quando a novela foi exibida. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E vamos pro vídeo. Maitê Proença interpretou a personagem Helena, atualmente a atriz está com 65 anos. Tatiane Goulart interpretou a personagem Bia, atualmente ela está com 40 anos de idade. Eduardo Caldas interpretou o personagem Avinho, ele está atualmente com 39 anos. Viviane Pasmanter interpretou a personagem Débora, a atriz está atualmente com 52 anos de idade. Monique Cury interpretou a personagem Lídia, ela está atualmente com 55 anos de idade. Tony Ramos interpretou a personagem Álvaro, o ator está atualmente com 75 anos. Erson Capri interpretou a personagem Mário, atualmente ele está com 72 anos. Ednei Jovenazi interpretou o personagem Chico Treva, o ator está atualmente com 93 anos. Maria Ceisa interpretou a personagem Tuquinha, atualmente ela está com 58 anos de idade. Marcos Winter interpretou o personagem Zé Diogo, ele está atualmente com 57 anos. Humberto Magnani interpretou o personagem Cherches, infelizmente ele nos deixou em 2016 aos 75 anos de idade vítima de um acidente vascular encefálico. Ester Góes interpretou a personagem Alma, atualmente ela está com 77 anos de idade. Laura Cardoso interpretou a personagem Cândida, a atriz está atualmente com 96 anos. Sebastião Vasconcelos interpretou o personagem João do Piano, infelizmente o ator nos deixou em 2013 aos 86 anos vítima de uma parada cardíaca. Ana Beatriz Nogueira interpretou a personagem Selma, atualmente ela está com 56 anos de idade. Regina Dourado interpretou a personagem Rosália, infelizmente ela nos deixou em 2012 aos 60 anos vítima de um câncer de mama. Eliane Giardini interpretou a personagem Isaura, a atriz está atualmente com 71 anos de idade. Ari Clé Paris interpretou a personagem Ametista, infelizmente ela nos deixou em 2006 aos 62 anos de idade após cair da janela do seu apartamento. Otton Bastos interpretou o personagem Gerson, atualmente ele está com 90 anos. Bruno Garcia interpretou a personagem Luiz, o ator está atualmente com 52 anos de idade. Milton Gonçalves interpretou o personagem Batista, infelizmente ele nos deixou em 2022 aos 88 anos de idade em decorrência de complicações de acidente vascular cerebral. Cristina Prochazka interpretou a personagem Sheila, a atriz está atualmente com 64 anos de idade. Maria Alves interpretou a personagem Maria, infelizmente ela nos deixou em 2008 aos 60 anos vítima de câncer. Benjamim Kata interpretou o personagem Onofre, infelizmente ele nos deixou em 1994 aos 69 anos vítima de um acidente vascular circulatório. Maurício Gonçalves interpretou o personagem Tide, atualmente ele está com 57 anos de idade. Lala Schneider interpretou a personagem Celeste, infelizmente ela nos deixou em 2007 aos 80 anos de idade. Yara Cortes interpretou a dona Filó, infelizmente ela nos deixou em 2002 aos 81 anos de idade vítima de insuficiência respiratória. Paulo Figueiredo interpretou o personagem Bruno Lousada, atualmente o ator está com 83 anos. Ada Chazeliovi interpretou a personagem Ana, infelizmente ela nos deixou em 2015 aos 63 anos. Cristina Ribeiro interpretou a personagem Claudete, a atriz está atualmente com 61 anos de idade. Araciba Labanian interpretou a dona Paquita, infelizmente a atriz nos deixou em 2023 aos 83 anos vítima de um câncer no pulmão. Cristina Amadeu interpretou a personagem Renata, a atriz está hoje com 62 anos. Sandra Brea interpretou a personagem Rosita, infelizmente a atriz nos deixou em 2000 aos 47 anos vítima de um câncer no pulmão. Flávia Bonato interpretou a personagem Eunice, atualmente a atriz está com 48 anos de idade. Castro Gonzaga interpretou o padre Bento, infelizmente o ator nos deixou em 2007 aos 89 anos em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Lúcia Abreu interpretou a professora Paula, a atriz está hoje com 73 anos. Marli Bueno interpretou a personagem Leonor, infelizmente ela nos deixou em 2012 aos 78 anos vítima de uma infecção após uma cirurgia de emergência. Bem-vindo Sequeira interpretou o delegado Noronha, atualmente o ator está com 76 anos. Regiane Goulart interpretou a personagem Eliana, infelizmente ela nos deixou em 2013 aos 59 anos de idade em decorrência de um AVC. Esse foi o vídeo de hoje, e aí? Sentiu aquela nostalgia? Agora quero saber, quantos anos você tinha quando a novela foi exibida? E qual personagens eram seus favoritos? Deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau pessoal, e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri